Oi, meus amores! Hoje eu vou mostrar a minha roça pra vocês. Foi eu quem plantei, tá? Vem! Estou com a faca porque eu vou tirar a cama. Gente, tá muito mato, acho que eu estou sem tempo de limpar. Olha meu mamão! Olha! Tá bonito, né, gente? Fala aí, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando do meu mamão. Gente, aqui é maracujá, tá? Eu tentei plantar maracujá, né? Mas, até agora... Mas, vamos ver o que é que vai dar. Aqui tem o maior pé de mamãe. Olha! Esse... Eu estou com o maior carinho com esse pé de mamãe. Olha, ele é daquele bem comprido. Eu acho que esse deve ser daquele bem docinho. Aqui, gente, tem o quiabo. Olha, esse tá bom. Aqueles ali já estão duros, mas já comi muito quiabo daqui. Tem aqueles ali também. Já tirei bastante quiabo. Aqui, gente, são minhas canas. Olha só! Aqui, minhas canas. Aqui foi aipim que eu plantei. Aqui é a que eu ranquei, que eu já comi, né? Eu mais vida. Ali tem mais. É pequena, tá, gente? Essas aqui deu uma chuva que alagou tudo aqui. Essas aqui já era. Aqui tem mais canas. Aqui tem mais canas. Tem pé de bananeira ali. Aqui tem mais quiabo. Então, gente, é isso. Essa é minha roça. É pequena, mas é minha. Foi eu que plantei. Eu tenho a inchada ali pra limpar. Só que agora, esses dias, eu tô meio sem tempo de limpar. Mas eu vou tirar um tempo pra dar uma limpadinha. Tá? E aí, vocês querem? Tchau. Tchau.